Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo desse mini lacinho. Olha só que gracinha. Ele é bem facinho de fazer, tá? Até quem é iniciante vai conseguir fazer com bastante facilidade, tá bom? Eu usei pra fazer ela, eu usei essa linha aqui, ó, tá? Ela é, essa linha é a minha Iris Fashion da Supremo, tá? A cor dela é a... é a 00... deixa eu focar aqui pra vocês verem. É a 0018 rubro, tá? E a agulha indicada é 1.75. Mas se vocês quiserem tá fazendo com a linha Anne, que é a mesma espessura, tá? Que o tex dela é a 2.95, igual essa daqui. Ó, tex 2.95. Aí fica, né, critério de cada um. Se quiser fazer com a linha, com o barbante, com a linha de amigurumi, que aí elas vão ficar maior, tá? Se você fizer com o barbante, ela vai ficar maior, com a numeração 4, 6 ou 8, né? Se você fizer com a linha de amigurumi também, ela vai ficar maiorzinha que essa aqui, tá? Aí eu vou tá usando, se você quiser, colocar uma pérola aqui, ó, uma meia pérola ou uma pérola costurada. Olha que gracinha que fica. É uma estraz também, fica bem bonitinho, se você quiser colocar uma estraz. Eu vou tá usando a linha 1.75 pra tá confeccionando, tá? Vou usar uma tesoura pra fazer os arremates. Essa cola, se você quiser colar a meia pérola ou uma estraz aqui, aí você usa uma cola. Essa cola é uma cola ultra rápida e ela é bem boa, não descola, tá? Então, é isso, vamos lá pro passo a passo, tá? Aqui eu já fiz uma laçadinha na linha, ó, e a gente vai fazer aqui 24 correntinhas, tá? Uma, duas, três, eu vou fazer aqui as minhas 24 correntinhas, aí eu volto com vocês. Fiz aqui as 24 correntinhas, vou vir aqui na segunda correntinha, na segunda, vou introduzir minha agulha, vou vir aqui, ó. Fiquei com duas laçadinhas na agulha, vou lá e pego mais uma e puxo e tiro as duas laçadinhas. Esse aqui é um ponto baixíssimo, tá? Aí eu venho aqui, dou uma laçada, tiro as duas, ó, esse é o ponto baixo. Aí eu venho aqui, dou uma laçada, introduzo a minha agulha aqui e vou fazer um meio ponto alto. Tirei, fiquei com três argolinhas na agulha, ó. Fiquei com um, não, não foca aí. Aí venho e tiro as três argolinhas de uma vez, esse é o meio ponto alto. Aí eu venho aqui e vou fazer um ponto alto, ó. Próxima correntinha, faço um ponto alto. Ponto alto a gente vem, dá uma laçada, pega aqui, ó, vem aqui e fica com três argolinhas na agulha. Vou lá, dou outra laçada, tiro duas argolinhas, fico com duas. Vou dar outra laçada e tiro duas, fico com um. Vou fazer mais seis pontos altos aqui. Então, a gente vai ficar com um total de sete pontos altos com esse que eu já fiz, tá? Vamos trabalhar sete pontos altos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês, ó. Aí fiz aqui os sete pontos altos, ó. Eu venho aqui agora, dou uma laçada, venho na próxima correntinha e faço... Meio ponto alto, ó. Tiro as três de uma vez. Aí venho na próxima e faço um ponto baixo. E na próxima faço um ponto baixíssimo. Agora, aí, aqui na próxima eu faço um ponto baixo, na próxima correntinha. Na próxima, meio ponto alto. Fiz meio ponto alto, daí venho aqui na próxima correntinha e vou fazer um ponto alto. E a gente vai fazer um total de sete pontos altos novamente, tá? Tudo que a gente fez aqui, a gente tá repetindo aqui desse lado. Vamos ver aqui que fica melhor pra vocês fazer sete pontos altos, tá? A gente vai repetir novamente aqui. Eu vou fazer aqui os sete pontos altos e eu volto com vocês. Feito os sete pontos altos, a gente vem aqui na próxima correntinha, faz meio ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto baixo. E aqui, na correntinha que a gente fez pra começar, faz um ponto baixíssimo aí. Feito o ponto baixíssimo, a gente faz uma correntinha aqui. Vem aqui, vem aqui, aqui onde a gente começou aqui, faz outro ponto baixíssimo. Tô segurando essa correntinha aqui. Vamos voltar aqui fazendo a mesma coisa, ó. Aqui, outro ponto baixíssimo. Aí, eu venho aqui, ó. E faço um ponto baixo aqui. E na próxima, meio ponto alto. Na próxima, vamos fazer sete pontos altos novamente. Em cada ponto alto aqui, a gente vai trabalhar um ponto alto. Feito os sete pontos altos, eu venho aqui, dou uma lançada, venho aqui no próximo e faço meio ponto alto, ó. No próximo, eu faço um ponto baixo, aqui. E no próximo, eu faço um ponto baixíssimo. Assim. Aí, eu venho aqui, no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, faço meio ponto alto. E aqui, a gente vai repetir novamente os sete pontos altos. E aí, eu venho aqui, dou uma lançada e faço meio ponto alto. Fiz os sete pontos altos aqui, ó. Venho, faço meio ponto alto. Aí, eu venho aqui, no próximo, faço um ponto baixo. Faço ponto baixo. E venho aqui e faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Uma pontinha, a gente faz um ponto baixíssimo. Aí, aqui, agora, a gente vai cortar a linha, deixa um pedaço grande, assim, ó, pra gente tá, é, fazendo, arrematando aí, fazendo o final, tá? Aí, cortei, ó, deixei um pedaço assim, tá? A gente vem aqui, ó, faz assim. E deixa aí, vamos reservar essa parte aqui, tá? Agora, a gente vai fazer essa segunda parte aqui, tá? Do laço. Vamos ir aqui, dar uma lançadinha na linha. Você pode dar essa lançadinha assim, com a agulha, ou pode dar a mão mesmo, tá? Olha, lançadinha, vamos fazer 19 correntinhas agora. Uma, duas, três. Feito as 19 correntinhas, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha da base e faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Assim. Venho na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, ó, tá focando. Aí, eu venho aqui, vou fazer meio ponto alto. Na próxima correntinha, tiro as três de uma vez. Aí, aqui, agora, eu vou fazer três pontos altos. Em cada correntinha da base, eu faço um ponto alto. Venho na próxima e faço meio ponto alto. Na próxima correntinha. Meio ponto alto. Aí, na próxima, eu faço um ponto baixo. E na próxima, eu faço um ponto baixíssimo. Na próxima, outro ponto baixíssimo. Então, aqui, a gente vai ficar com dois pontos baixíssimos aqui no meio. Aí, na próxima, um ponto baixo. Aí, vamos repetir tudo que a gente fez aqui. E a gente repete aqui. Na próxima, meio ponto alto. Tiro as três de uma vez. E aqui, três pontos altos. Em cada correntinha da base, um ponto alto. Um. Dois. E três. Meio ponto alto, agora. Tiro as três de uma vez. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixíssimo. Assim. Aí, ficou assim. Agora, aqui, a gente já pode cortar e arrematar essa ponta, tá? Precisa deixar muito essa aqui, só. Pode, já pode arrematar. Ó. Tirou aqui. Eu gosto de dar um ózinho aqui, ó. Nessas duas pontinhas. Assim, ó. Apertadinho. Tá vendo? E agora, a gente esconde essas pontinhas aqui pra trás. Com a agulha mesmo. Tá? Eu vou esconder aqui. Agora, a gente vai tá usando uma agulha, tá? Eu usei essa agulha aqui, que ela é de bordar. Ela tem aqui mais um larguinho, esse aqui, que cabe essa linha, tá? Aí, eu venho aqui, ó. E vamos tá fechando aqui. Pegando aqui na outra ponta. Ó. Vem aqui, ó. E fecha aqui essas duas pontas juntas. Assim, ó. Vou juntar elas aí. Informar o lacinho aqui, tá? Aí, a gente pega essa pontinha, essa outra parte que a gente fez. Dobra ela assim, ó. Vem com ela aqui embaixo. Aqui, ó. Põe ela aqui. Tá vendo? Aí, a gente vem aqui com a agulha. Ó. Deixa eu pôr pertinho pra vocês verem. Então, tá? Enfiando aqui, ó. Na... Bem no meinho aqui, dessa outra parte que a gente fez. Por aqui, por dentro, ó. Tá vendo? E vem aqui, onde a gente fez aqui os pontos baixos, ó. Do outro lado. Introduz a agulha. Deixa eu mostrar certinho, senão vocês não vão entender, ó. Eu juntei aqui as duas partes, ó. Fiz assim. Tava assim, tá vendo, ó. Assim, é só você dobrar aqui. Assim. Vem com essa parte aqui, ó. Ó. Colocou ela aqui dentro, ó. Aqui embaixo. Só que essa partinha aqui tem que ficar do lado direito pra frente. Tá? Ó. Essa aqui. Vem aqui. introduz aqui dentro, ó. Aí, eu venho com a agulha e põe a agulha aqui, bem no meinho. Aqui, onde a gente fez os pontos baixíssimo aqui na outra parte. Aí, vem aqui, ó. Nessa aqui, onde a gente fez o ponto baixo, aqui no meio. E puxa aqui, ó. Puxou, vai ficar assim, tá vendo? As pontinhas vai ficar pra fora, tá? Ó. Vai ficar assim. Aí, depois que arrumou certinho as pontinhas aqui, ó. Assim. Pra baixo. A gente vem aqui com a linha, ó. Eu coloquei bem no meio. Deixa eu por aqui. Tá? Assim, ó. Aí. Se você quiser tirar a agulha, tira. Mas eu vou deixar pra fazer o acabamento no finalzinho. Aí, a gente vem aqui, ó. Pode vir aqui e dar umas quatro ou cinco voltas aqui, ó. Assim. Uma, duas. Bem firme, tá? Três. Quatro. Olha só. Vou dar mais uma, pra ficar bem bonitinho. Ó. Que gracinha que fica. Aí, eu viro aqui, ó. Com a agulha aqui ainda. Arrumo certinho aí as pontinhas. Aí, eu venho aqui e faço um ponto baixo aqui, assim, ó. Deixa eu arrumar aqui. Bem, ó. Bem aqui e faço um ponto baixo aqui, ó. Deixa eu puxar a ponta aqui aí. Assim. E dou, faço outro. Vou esconder aqui pra trás, ó. Porque aqui vai ficar a parte de trás do lacinho, né? Que a gente vai tá ou costurando ou colando em alguma peça aí. Eu venho aqui, ó. E vou fazer outro ponto baixo aqui. E só pra fazer o acabamento aqui atrás, pra não soltar esse fio aí, né, ó. Eu venho e faço aqui. Bem firme. Aí, eu venho e passo aqui por trás, assim, ó. Pra ficar escondidinho a ponta. Assim. Eu corto aqui agora. Bem rente aqui, ó. Olha só. Tá vendo que gracinha que ficou? O nosso lacinho. Aí, se você quiser colar aqui uma meia pérola... Ai, que eu tirei daqui. Deixa eu pegar. Assim, ó. Se quiser colocar uma meia pérola... Olha que gracinha que fica. Deixa eu pegar outra aqui. Nossa. Não tá focando, não dá. Aí, se você quiser colocar um strass também... Olha que gracinha que fica. Só você vir aqui, ó. E colocar aqui um strass. Ó. Corta aqui e cola aí um strass pra ficar bem bonitinho. Olha que lindo que fica. Se você colocar um strass também vai ficar muito lindo. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado aí, tá? Do meu lacinho. Se vocês gostarem, deixa aí o seu joinha, o seu like, tá? Que o YouTube vai estar entendendo que vocês estão gostando aí do meu trabalho. E vai estar passando pra outras... Recomendando pra outras pessoas, tá bom? Olha só que gracinha que fica. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, tá? E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão.